DJ Melo DJ Melo Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me caiu Um jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz o que vai passar Ela só quer brincar de amar E se parar você de mim não vai Ela faz o que vai passar Ela só quer brincar de amar E se parar você de mim não vai DJ Melo DJ Melo DJ Melo DJ Melo 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 Arrepia meu patrão Eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz o que vai passar Ela só quer brincar de amar E se parar você de mim não vai 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 DJ Melo BELO 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 ARREFIA meu patrão BANDA PADALÇÃO Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez, pense em mim Pense, verás, não acabará Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez, pense em mim Pense, verás, não acabará Mas, essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada, mas Fica comigo agora Jamais me diga, vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo que preciso, te peço Fica sem medo e tenta Mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede, isso não faz sentido Escute o que tem aqui dentro Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez, pense em mim Pense, verás, não acabará Mas, essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada, mas Fica comigo agora Jamais me diga, vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo que preciso, te peço Fica sem medo e tenta Mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede, isso não faz sentido Escute o que tem aqui dentro Lute pelo amor E a fantasia Sonhar contigo Ser feliz como vai ser Deixa que o tempo Deixa que o tempo vale por mim Só sei, amor, que nunca vou te esquecer Fica comigo agora Jamais me diga, vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo que preciso, te peço Fica sem medo e tenta Fica comigo agora A primeira vez que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim E no lado da nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor Manda, beijo molhado O sabor da paixão A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais até você dizer-me adeus Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor Você sumiu, quero te encontrar e juntos Vivemos esse grande amor, não faz assim Eu prometo amar-te e ser só seu amor Volte pra mim no Lava Naves onde te encontrei Não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor No Lava Naves te amei, o amor é Você é tudo o que eu preciso Eu quero te amar No Lava Naves te amei, o amor é Você é tudo o que eu preciso Eu quero te amar Você sumiu, quero te encontrar e juntos Vivemos esse grande amor, não faz assim Eu prometo amar-te e ser só seu amor Volte pra mim no Lava Naves onde te encontrei Não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor Eu me sinto tão triste assim Eu me sinto tão triste assim A sua falta, a solidão não completou Lembro dos momentos que aqui passei Ao seu lado que me apaixonei Era tornando o nosso amor Meu bem, não me diga que acabou DJ Igor, eu vou te amar O que eu sou, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver DJ Igor, eu amo você Banda Bibi Lindo que foi tão bom assim De ter você tocando para mim DJ Ibo, nosso amor Eu sei que ele nunca se acabou E o que suma é quem vai tocar A canção que me faz sonhar Eu te amo, vou dar amor Meu bem, não me diga que acabou DJ Ibo, eu vou te amar O que suma, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver DJ Ibo, o que suma, eu amo você DJ Ibo, eu vou te amar O que suma, eu quero ficar Sem teu amor, não consigo viver Dizem aquilo que soa por você DJ Ibo, arrepia meu patrão Ibo, arrepia meu patrão Ibo, arrepia meu patrão Vem cá minha vida, preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém, eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Ai, não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você É pior do que viver sem ar Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Pai, não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Sei que um dia vai voltar pra mim Nesse dia não posso esperar, amor Vou te amar assim Me olhe nos olhos Me olhe nos olhos, baby Sei que você foi feito pra mim Pois meus dias não são nada Sem você Quem me faz feliz Quero só você Por onde eu ande Lembro de você Pai, não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Onde eu ande Lembro de você Pai, não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Sinto você Aqui dentro de mim Deixe eu dizer O que o amor me faz Tudo que eu penso Deve ter você Vem me amar Banda Brigante O que você deu É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso Para ser feliz É DJ Gilmar A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Bem no peito E me faz sentir Sou rubi DJ Gilmar DJ Gilmar DJ Gilmar Impossível É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou Me conquistou Me conquistou Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso Para ser feliz É DJ Gilmar A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Bem no peito E me faz sentir Sou rubi É o teu amor Que eu preciso Para ser feliz É DJ Gilmar A razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Bem no peito E me faz sentir Sou rubi DJ Bebo Arrepia meu patrão Bebo 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 Arrepia meu patrão Esse é o DJ Que vem com o novo conceito De mixagem Para fazer a galera virar Sou Sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão DJ Zedilz e de Elson Tocando pra nós Tô furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se clonha e toca pra mim Tô furacão do som De DJ Zedilz e de Elson Seus melhores de dias Quero mais A emoção A flor da pele Sou Sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão DJ Zedilz e de Elson Tocando pra nós No furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se clonha e toca pra mim No furacão do som DJ Zedilz e de Elson Seus melhores de dias DJ Zedilz e de Elson Tocando pra nós No furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se clonha e toca pra mim No furacão do som DJ Zedilz e de Elson Seus melhores de dias DJ Bebo DJ Bebo 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 Ah Espia meu patrão Bebo Respia meu patrão Bebo Arrepia meu patrão Você me fez acreditar Que tudo era pra sempre amor Que nunca ia se acabar Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Você, amor, está presente no meu peito A solidão só me faz sofrer Mas eu tenho que esquecer E continuar eu sei que aguento Matrix vai tocar DJ Espeto Brasil E vou me ser comandar Matrix é o som do futuro Volta Vem pra cá Me abraçar Me beijar Porque você me deixou Você me fez acreditar Que tudo era pra sempre amor Que nunca ia se acabar Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Você, amor, está presente no meu peito A solidão só me faz sofrer Mas eu tenho que esquecer Mas eu tenho que esquecer E continuar eu sei Matrix é o som do futuro Volta Volta Vem pra cá Me abraçar Me beijar Me beijar Me beijar Perdão Me beijar Não, não, não Vivo entre guerra Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia volte nele reine Sei que tudo isso foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Olhe, não estás aqui, sofra arrependido E me lembro dos teus lábios lapidados Que me levou a gritar, perdoa-me Já não sinto pena, pois não me querias Eu chorava noite e dia por teu amor Mas que um sentimento, luz no meu caminho Era como um sonho na realidade E voltar-te para pedir meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra Tanta falta eu sentia de você Agora eu só peço por favor Que não venha mais, eu não volto atrás Se eu for falso e prisioneiro, não posso te querer mais Eu te chato aqui, nunca mais Não somos mais um socorro, curto a culpa e vaidade Então fique só, por você não dá Perdoa-me Porque eu era só tu e te entregava mais alguém mais Perdoa-me Não, não, não Tudo isso em minha vida é um calvar eterno Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor Vivo entre guerras Mas eu sou louco, curto a culpa e vaidade Então fique só, por você não dá Perdoa-me Porque eu era só tu e te entregava mais alguém mais Perdoa-me Não, não, não Como vou viver Perdoa-me Não, não, não Como vou viver DJ Belo Arrepia meu patrão Esse é o DJ que vem com o novo conceito de mixagem Pra fazer a galera pirar Belo, 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 Belo Lembraças do sonho bom E só isso que restou Ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Ré e solenos E banda pintos A moral Lembraças do sonho bom E só isso que restou Ficou na memória o nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Deixa o sonho te levar Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o sonho te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedrinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balsom Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim 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 DJ Pedrinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balsom E com o balsom E com o balsom Toca pra mim Toca pra mim Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim E com o balsom Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim E com o balsom Viver um grande amor Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste assim Porque se foi Me esqueceu Com a sua volta o coração enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Lado a lado Com o nosso amor, era tão lindo Não pode acabar assim, meu bem, volte logo pra mim Bascão, tá vigia, bota então, DJ Júnior Kleber Vem meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia, bota então, DJ Júnior Kleber Vem meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Com teu amor, longe de mim Eu me sinto tão triste assim Porque se foi, me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembra os momentos que a gente passou Lado a lado, com o nosso amor Era tão lindo, não pode acabar assim Meu bem, volte logo pra mim Bascão, tá vigia, bota então, DJ Júnior Kleber Vem meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia, bota então, DJ Júnior Kleber Vem meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia, bota então, DJ Júnior Kleber Vem meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia, bota então, DJ Júnior Kleber Vem meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Vem meu amor, eu só quero te amar Vem meu amor, eu só quero te amar